E aí, people! Depois de muito tempo, né? Sonic Race está aqui na área. Hoje eu vou falar uma matemática muito bacana pra vocês. E, ó, o que acharam da minha camisa da Red Bull Racing, da RBR? Aqui, ó. Tem o logotipo da St. Martin, aqui embaixo. Tem o logotipo do motor Honda e muitas outras coisas. Essa camisa é muito legal. Eu tô me sentindo o Pérez, né? Eu não tô me sentindo vestável porque eu tenho cabelo escuro. E o Pérez tem cabelo escuro, né? Eu vou comentar hoje uma matemática muito bacana pra vocês saber que tem a ver com a palavra protagonismo. Vocês sabem o que é protagonismo, né? É você ser, assim, o centro das atenções. Olha isso, né? Praticamente, né? E eu vou falar de protagonismo, mas é mais especialmente protagonismo em clipes musicais, em vídeos musicais. Em music videos. E eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre isso. Principalmente que isso é muito frequente em muitos... em muitos coisas, um monte de coisa por aí. Principalmente nos clipes musicais da United, que é o Grupo Provável Global. E é sobre isso que eu vou falar pra vocês hoje. Então, vem comigo. Igor, já vai clicando no gostei, já vai se inscrevendo aí embaixo no canal do Sonic ou Isso, né? Esse canal mais magistrado que já tá... Desde o meio do ano passado eu tô fazendo vir e isso aqui é muito bacana, de boa qualidade pra vocês. Então, me ajudem, por favor, People. Eu vou me sentir muito agradecido. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar. Uma coisa que eu vejo muito frequente, assim, nos clipes do Night United, o pessoal, o People, é que justamente esse lance que tem... que em alguns setos cada um tem esse momento de protagonismo. Mas em alguns, especificamente, só uma pessoa vai ser a protagonista, vai ser ou a protagonista daquele coisa, do clipe. E eu vou explicar mais com mais histórias pra vocês. Um exemplo... Os dois exemplos que eu vou usar agora, os dois exemplos que eu vou dar agora, dos dois clipes mais recentes que eles fizeram, que foi o Fiesta e o Baila. Que Baila vem do termo bailar, que em espanhol é sinônimo de dançar. Ou então é dançar. Eu não sei. Não sei. Vamos que nem aquela... Lembra do tipo a cabra no filme Aviões, falando pro Dust, assim, vamos rir, vamos chorar, vamos bailar? Provavelmente não um com o outro. Ele é bem divertido, né? Ele é um personagem muito carismático, muito divertido. Parece até o mate do Carlos, mas enfim. Ok. Vamos lá. Relaxa. Tá, vamos lá. Primeiro. No clipe do Fiesta, eu acho muito interessante daquele clipe do Fiesta, que já é uma palavra espanhol, né? Fiesta é festa em espanhol, né? Eu acho muito interessante de ver isso, de que no clipe do Fiesta, cada um tem seu nome de protagonismo. Vocês podem dar uma conferida depois no canal deles. Vamos dar uma morela pra esse grupo, o Papo Global Maravilhoso, que é o meu segundo grupo musical favorito, só perdendo pro AKB48, que é um grupo musical japonês. Que se vocês quiserem, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale do AKB48, que é o meu grupo musical favorito, que é um grupo musical japonês. Então, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faço o vídeo. Mas enfim, vamos voltar pro assunto principal. Eu tô falando um pouco rápido, desculpa, eu tô empolgando, porque faz um tempo que eu não faço vídeo pra vocês. Mas enfim. Ó, o interessante do clipe do Fiesta é que cada um tem seu nome de protagonismo. No início é aquela da, na primeira fala é aquela da costa do Marfim, aquela integrante da costa do Marfim. Depois tem uma que é, depois vem uma outra que é australiana, que nem o Daniel Ricciardo, que é o piloto lá de Fórmula 1 australiano, que corre na McLaren junto do Lando Norris. Que eu tenho uma vibe parecida com a dele, eu tenho uma vibe parecida com a do Daniel Ricciardo. Que coisa boa. Enfim, mas naquele momento, naquele vídeo, cada um tem seu momento, tem o seu momento de protagonismo, seu momento pra aparecer mais do que os outros, entendeu? Aquilo sim é muito bom. Mas sabe que tem o clipe, no clipe do Baila já, meus amigos, tem uma coisa muito bacana. O clipe, de certa maneira, é uma homenagem pro Brasil. E não só simplesmente, mas não é só por causa que eles estão usando as cores verde, azul e amarelo, são as cores da bandeira brasileira nos uniformes. Mas principalmente porque a Anne Gabrielle, que é a representante do Brasil no grupo, é a protagonista do clipe, justamente. Ela é a protagonista do clipe, praticamente. E eu acho muito interessante de ver tudo que eles fazem. Eu fico impressionado com o trabalho maravilhoso que ela e o grupo tem feito, nesses últimos tempos. Eles até estiveram no Havaí, recentemente. Agora eles são em Los Angeles, claro, eles deixaram a ver ir pra trás. O Hannah quer dizer família, do Stitch, O Hannah quer dizer família. É. Mas enfim. Mas eu fico impressionado com o que eles têm feito ultimamente, tudo que eles já realizaram, desde quando eles começaram a fome, desde quando eles começaram tudo, lá em 2018 ou 2019, por aí, alguma coisa assim. Mas eu acho muito bacana um vídeo, um certo vídeo que a Anne Gabrielle fez, mostrando, falando sobre justamente, o que começa com ela falando. Não sei se eu posso deixar aqui no card, mas eu não sei como fazer essa coisa aqui na edição. Mas o que começa com ela falando assim, o Night United é um grupo pop global, que eu faço parte, aquelas coisas que ela falou, né? Que mostra que aparece a minha mãe dela, a Priscila Franco, que é uma loira assim, que é a mãe da Anne Gabrielle, se você sabe, a Priscila Franco é mãe da Anne Gabrielle, e ela teve que dar todo o apoio de sair, para que a filha dela pudesse entrar no grupo, né? Deve ter dado todo o apoio moral mesmo, né? É impressionante ver. Mas o que a Anne Gabrielle também disse nesse vídeo, só mudando de assunto, é que o objetivo deles, do Night United, é de tentar reunir todo mundo através de música, através de um jeito musical, né? Principalmente porque eles são demais, eles são vários jovens de diversos países do planeta inteiro. Tem uma australiana, tem uma mexicana, que é a Sabina. Aí falando da Sabina, que é a integrante mexicana deles, eu vou contar uma coisa para vocês, uma coisa muito emocionante, não seriamente, que fez a Anne Gabrielle soltar lágrimas de dentro para fora dos olhos. Ela, antes de ir para casa no México, ela escreveu num bocadinho, assim, um textinho para a Anne Gabrielle, que foi muito emocionante, porque a Anne Gabrielle até chorou em lágrimas, quando ela viu aquilo, que a Sabina, assim, saiu despercebida. Mas, enfim, acho que é praticamente isso que eu podia falar para vocês, né? Né, meus, né, people? Né, meu povinho? É isso que eu ia falar hoje, sobre o protagonismo nos clipes musicais. E o título, inclusive, é protagonismo em vídeos musicais. Esse é o título do vídeo, como podem perceber. Mas eu já, eu estou falando que um monte, eu vou encerrar o vídeo por aqui agora, porque senão ele vai ficar muito comprido. Mas, enfim, comenta aqui se vocês querem que eu fale do AKB48, que é o meu grupo musical favorito. Comenta aqui embaixo, e também comenta aí sugestões de temáticas para os meus próximos vídeos, porque eu estou, às vezes eu fico, quando eu fico sem ideia, daí fica complicado. Então, o vídeo já vai ficar com seis minutos. Enfim, até mais.